Não, mas quem é que é que eu disse, hein? Quem é que eu disse isso aqui? Não. Gente, é muito grandioso, né? Ah, ele falou. Olha lá o vento. Não, e assim, é o azul do céu, com essa montanha aqui meio avermelhada, com esse azul dessa água, que tem várias tonalidades. É muito surreal. Vocês querem um pouquinho mais pra lá também? Ou já quer subir direto? É, não, eu perguntei se a gente teria tempo de ir pra lá um pouquinho, se quiser tirar foto. É? É? É. Obrigado.